Eu tô na sua, você tá na minha É diferente como a gente faz É tão gostoso o gosto do nosso momento Eu tô na sua, você tá na minha É diferente como a gente faz É tão gostoso o gosto do nosso momento Eu tô na sua, você tá na minha É diferente como a gente faz É tão gostoso, gostoso no nosso momento Por toda a sua você tá na minha É diferente como a gente faz É tão gostoso, gostoso no nosso momento Te quero, sincero Espero você, eu quero que for Eu sigo querendo pra mim, seu amor Se a gente se olha O brilho dos olhos refletem uma luz Está na medida pra que decidir No meu coração eu já tinha sumi Toda a sua você tá na minha É diferente como a gente faz É tão gostoso, gostoso no nosso momento Eu tô na sua você tá na minha É diferente como a gente faz É tão gostoso, gostoso no nosso momento Eu tô na sua você tá na minha É diferente como a gente faz É tão gostoso, gostoso no nosso momento Eu tô na sua você tá na minha É diferente como a gente faz É tão gostoso, gostoso no nosso momento Te quero, te encerro Eu espero você o tempo que for Eu sigo querendo pra mim seu amor Se a gente se olha O brilho dos olhos já vai ter um valor Está na medida pra que decidir Vai se entregar, no meu coração eu já tinha sorrido Toda sua, você tá na minha É diferente como a gente faz É tão gostoso, gosto do nosso momento Toda sua, você tá na minha É diferente como a gente faz É tão gostoso, gosto do nosso momento Toda sua, você tá na minha É diferente como a gente faz É tão gostoso, gosto do nosso momento Toda sua, você tá na minha É diferente como a gente faz É tão gostoso, gosto do nosso momento E aí E aí Legenda Adriana Zanotto